Na manhã deste sábado, o prefeito doutor Dimas Urbam, da cidade de Pirassununga, abaixou mais um decreto, desta forma um pouco mais radical, para tentar aí coibir a entrada do coronavírus no município de Pirassununga. O doutor Dimas Urbam, prefeito de Pirassununga, fala com exclusividade para o nosso site reportnares.com.br. Doutor Dimas, qual é o decreto e os motivos? Bom dia, bom dia a todos. O decreto é um decreto que me deixa muito triste, bastante triste, devido à situação em que vão ficar os pequenos comerciantes de Pirassununga, principalmente. Mas, decididamente, parte da população de Pirassununga ainda não entendeu a gravidade do momento que nós estamos vivendo. É muito sério, é muito sério, basta ver São Paulo, começou devagarzinho e tal, agora estourou o número de casos, está aumentando dia a dia o número de mortes. Gente, nós estamos num período de guerra, é de guerra, as pessoas não estão entendendo isso. Fiquem em suas casas, não há necessidade de passear pela cidade, de ir em locais onde há aglomeração. Por conta disso, baixei um decreto, hoje que sai no Diário Oficial, e vai valer a partir do dia 23, que é a segunda-feira. O que eu estou relatando nesse decreto, ou decretando? Fica vedada, proibida, a realização de qualquer evento privado, em local aberto ou fechado, não importa. De caráter cultural, lúdico, esportivo, e aí entram as academias, né? Social e religioso, eu quero frisar aqui também, cultos, missas ou quaisquer celebrações religiosas, nas quais possa haver aglomeração de pessoas. No velório, fica determinado, cinco pessoas por vez, no interior da sala do velório. Suspensão das atividades, sob pena de cassação do alvará. Comércio de forma geral, em toda Pirassununga. Funcionamento de atividades exclusivas de bar. O atendimento ao público, no passo municipal e demais equipamentos públicos, vai ser restrito das 13 às 16 horas, com exceção, lógico, Secretaria de Saúde, Segurança Pública e Defesa Civil. Transporte público, nós estamos determinando que se reduza para 70% e depois para 50%, permitindo somente passageiros sentados. instituições bancárias, muito bem, a gente quer que os bancos façam a higienização do local, várias vezes, Valdinho, em primeiro lugar, e que tenham dispensers de álcool gel em cada caixa eletrônico, por exemplo, e no interior, para higienização das mãos dos clientes. Estão nos recomendando aos bancos, ou decretando, que a quantidade de pessoas naquele ambiente dos caixas eletrônicos tem que ser restrito a uma pessoa por caixa eletrônico. Não é para ficar aquela fila lá dentro. Então, são 10 caixas eletrônicos, vão ter 10 pessoas ali, saiu uma, entra outra. Não podemos permitir aglomerações, seja em qualquer local. Atividades permitidas, o delivery, que é a entrega de comida, obviamente, oficina mecânica, comércio de peças e equipamentos automotivos, borracharias e serviço de guincho, são permitidos. Supermercados, farmácias, todas são permitidas. Os supermercados, bem como atacadistas, distribuidores de alimento, comércios de produtos de higiene e limpeza, assistência à saúde, postos de combustíveis e suas lojas de conveniências, que a maioria também vendem alimentos, não terão restrição de funcionamento, porém, deverão obrigatoriamente evitar aglomerações. No caso dos supermercados, por exemplo, estudar um modo de fazer uma contenção do público para não acontecer o que eu vi ontem, supermercados lotados, abarrotados de gente. Ora, eu não vou, de maneira efetiva, prejudicar o comércio, todos os comerciantes de Pirassununga, para que tudo se resuma a um povo enorme dentro do supermercado. Outra coisa importante que não está nesse decreto, mas eu quero informar a população. Nós estamos já em conversação com a USP para o fornecimento de todos os produtos deles lá, de carne principalmente, para não haver o desabastecimento da cidade. Também estamos entrando em contato com agricultores de Pirassununga. Ou seja, se nós tivéssemos um cerco aqui, Pirassununga estaria abastecida na sua alimentação. Portanto, não saiam correndo para comprar carne, estocar carne, isso acaba a carne estragando e é pior. Nós temos condição de manter Pirassununga e bem na sua parte alimentar. Então, os supermercados têm que estudar uma maneira de contingenciar a população, para que nós não tomamos medidas mais enérgicas. Nos restaurantes, trailers, fuddy trucks e similares, as mesas vão ter mais ou menos uns 2 metros de distância. E nós orientamos para que o estabelecimento reduza o atendimento a 50% de sua capacidade. Obviamente, esses locais deverão ser higienizados várias vezes ao dia. É isso, Narese. Depósito de bebidas, de vendas de bebidas. Pois é, o depósito de bebidas, eu acredito que esteja na mesma configuração de supermercados, porque você, ainda mais depósito de bebidas, você não vai ter aglomeração de pessoas lá dentro. Ok, doutor. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, obrigado à população de Pirassununga. Obrigado. Obrigado. Obrigado.